Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje a gente vai resolver uma questão do ano de 2010 do primeiro exame de qualificação da UERJ e é a questão 33. Ela fala o seguinte, a figura a seguir representa um fio AB de comprimento igual a 100 cm formado de duas partes homogêneas sucessivas, uma de alumínio e outra mais densa de cobre. Uma argola P que envolve o fio é deslocada de A para B. Durante esse deslocamento, a massa de cada pedaço de comprimento AP é medida. Os resultados estão representados no gráfico abaixo. A razão entre a densidade do alumínio e a densidade do cobre é aproximadamente igual a quanto? Bem, vamos começar a anotar os dados que a questão fornece para a gente. O primeiro dado e mais importante deles é o gráfico. E nesse gráfico a gente vai ter uma divisão entre a parte que é de alumínio e uma parte que é de cobre. A parte de alumínio vai fornecer para a gente uma massa de 16 gramas e um comprimento de 40 cm. A parte de cobre vai fornecer uma massa que ela vai de 16 gramas até 96, ou seja, 70 gramas, e um comprimento que vai de 40 cm até 100, ou seja, um comprimento de 60 cm. Anotando isso, a gente vai ter massa de alumínio, 16 gramas, massa de cobre, 70 gramas. O comprimento que a gente está chamando aqui de H vai ser 40 cm para alumínio e 60 cm para o cobre. Além disso, como eles fazem parte do mesmo fio, a gente pode dizer que a área desses materiais vai ser igual, porque se eles estão no mesmo fio, a grossura desses materiais vai ser a mesma, e isso vai importar para a questão, porque a gente precisa lembrar que o volume vai ser a área da base vezes a altura, no caso vai ser o comprimento do fio. E para calcular a densidade, a gente precisa utilizar a relação de massa sobre volume. Bem, como ele pede a razão entre a densidade do alumínio e a densidade do cobre, a gente já pode fazer essa razão. Então, a gente já pode escrever a densidade do alumínio sobre a densidade do cobre e jogar a expressão da densidade, massa sobre volume. Então, a gente vai ter massa do alumínio sobre volume do alumínio divididos pela massa do cobre dividido pelo volume do cobre. Uma divisão de fração, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vai ter massa de alumínio sobre volume de alumínio vezes volume de cobre sobre massa de cobre. A gente vai abrir agora esse volume aqui, e assim a gente vai ter área vezes comprimento para o cobre e para o alumínio. A gente pode simplificar essa área aqui, e assim a gente vai ter massa sobre comprimento do alumínio e comprimento do cobre sobre massa do cobre. Agora que a gente já simplificou a nossa expressão, a gente pode substituir os valores. Então, a gente vai ter 16 gramas de massa para o alumínio, o comprimento HA é 40, o comprimento HC é 60 e a massa de cobre é 70. Agora, a gente pode cortar esses zeros aqui, a gente vai ter 16 sobre 4 vezes 60 sobre 70. 16 sobre 4 é 4. E agora a gente pode multiplicar esse 4 com esse 6. Isso a gente vai encontrar 24. 24 sobre 70 vai resultar em 0,34 aproximadamente. E assim, a partir desse valor, a gente pode dizer que a razão é aproximadamente 0,3. E assim, o gabarito vai ser a letra C. Muito obrigada pela atenção e bons estudos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí